Shni-a-la-su-taru-li-shin-a-su-na Uma nova língua aí que eu tô aprendendo, gente, tô fazendo duolingo Oi! Eu sou Murimura e eu tô amando Murat sozinho porque eu posso gritar, literalmente Ah! Enfim Bora pro vídeo de hoje, sem muita enrolação Oi! Eu sou Murimura, no vídeo de... No vídeo de hoje a gente vai ver aqui, aqui, criaturas estranhas Olha só, aqui a primeira Então tá bom, fim do vídeo, acabou Bora, pra ver o negócio aqui, mano Que que é isso aqui que temos aqui, ó Tranquilo, não, beleza, ó Uma criatura desconhecida foi achada, tipo, debaixo da terra E tá, tipo, assustando todo mundo O que que é esse anima... Mano, mas pera, isso aqui é um animal? Pode ser o resultado de uma feijoada de domingo Que é uma pessoa que entupiu o esgoto também, não sei Isso aqui é um anima... Não, não sei, isso aqui tá me enchendo? Eu não sei se isso aqui é um bicho, isso é literalmente um... Número 2 gigantesco, tá ligado? Nossa, mano, mano... Nossa, mano, parece que tem umas perninhas ali... Não Que é isso, mano? Meu Deus! Que medo! Que isso é uma pessoa ou é um peixe, esse bagulho? Mano, o que que esse cara tá fazendo também, mano? O cara tá... Mano, isso aqui existe de verdade Mano, não é possível... Olha isso aqui... Olha que medo! Olha que medo! Ai, meu Deus do céu! Peixe estranho, espécie desconhecida O que que é isso aqui? Parece uma cara de uma pessoa, velho What the fu... What the fu... Mano! Existe... Isso aqui parece um emoji de lua, cara! Qual é, mano? Não parece um emoji de lua? Vocês sabem do que eu tô falando? Ah, mano... Não, pelo amor de... Onde é que acharam isso, gente? What the fu... O cara tá jogando sal na criatura... O que que... O cara tá tipo... Mano, vamos sair daqui... Mano, vai ver só o emo Tá ali, jogando o LOL, jogando o TFT dele de boa, tá ligado? Deixa eu ver... Olha lá... Pra mim, os players de TFT são tudo assim, ó... Olha lá... O cara é tipo... Mano, deixa o cara ali fazer o que ele quer, velho Pelo amor de Deus, mano... Tô muito feliz que eu capturei esse momento em câmera O que que você quer? Ai, malha minha... Ela vai cuspir, né? Mano, não! Eu não... O que que é isso, velho? Isso aqui é terra? Eu não faço a menor ideia desse, é terra, assim... Nossa senhora... Coitado do mini querido aqui, ó... Não tinha nada... Olha aí, ela pegou... Olha aí... Deve tá um gostinho ácido, assim... Que é uma... Uma beleza, né? O que que é isso aqui? Pra que ventilador? Tá ligado? Olha aqui... Mano, o tamanho desse besouro, moleque... Olha... Não, é muito bonito, tá ligado? Mas eu não teria coragem de ter esse negócio desse aqui Porque... Ó... Eu sei que isso aqui no Japão... Ele é mais popular, né? No Japão a galera costuma ter besouro de pet, tá ligado? Porque lá, os espaços das casas, vocês estão ligados? Que é pequenininho, tá ligado? Não dá pra ter um caixa, um golden retriever no apartamento do Japão Que tem um menos 5 metros quadrados, tá ligado? E aí, é bem... Acho que é bem normal... Acho não... É bem normal pra eles terem, tipo, uns besouros, assim... De pet, tá ligado? Literalmente, um inseto de pet Mas só que é gigantesco esse besouro... Olha isso aqui, mano... Não... Imediatamente tem uma necessidade... Não, muito obrigado, tá? Olha lá... Tá vendo? A pessoa tem, tipo, um... Como é que fala? Um viveiro pra ele, ó... Criatura estranha... Meio que se escondendo no fundo de uma caverna, velho Uma mão de monstro? O que que é isso aqui? Ei, vamos com o cabra Calma, eu tô tentando entender o que é Ah, cada... É o dedo Cada... Calma aí, eu não tô entendendo direito Sai daí, tá ligado? Só sai, então Ai, o bagulho tá mexendo! What the fuck? Ai... Nossa, o bagulho tá... Mano, não... O que que tá de errado com essa cabra? A cabra tá andando em pé, velho! Meu Deus... Olha! E a galinha... A galinha tá, tipo, brother Que que... Mano, para de fazer isso aqui Eles vão descobrir que a gente tá vivendo numa simulação, tá ligado? O que é o... Animais estranhos? Comenta o que você achou mais estranho Animais estranhos? Tubarão doente Raro e assustador O tubarão doente surpreende com sua aparência Que isso, mano? Parece, sei lá, velho O Everson Zóio, mano Não teve graça, cara Ele tem uma boca aqui, ó Ele abre a boca e sai uma segunda boca do bar... Mano, que isso? Exarra e longa cabeça Habita as profundezas dos oceanos Dois Peixe gorda Mano, eu não consigo olhar pra esse peixe E não lembrar da fisionomia de uma velha fofoqueira Que mora no final da rua, tá ligado? Pra mim, é toda... Na sua rua deve ter uma velha fofoqueira Que tem essa cara aqui, exatamente, tá? Olha lá Olha lá, mano Ele é bonitinho Ele é bonitinho Mano, olha Já... O que que é isso aqui? Já estamos misturando os animais Calma aí, mano Meu Deus, nunca vi isso na minha vida Axolot... Mano, o Axolot tem até no Minecraft, né? No Minecraft O Axolot é uma espécie de salamandra Que vive exclusivamente na água Cinco Sapo de vidro Transparente como o cristal O sapo de vidro é uma maravilha da natureza Seu corpo translúcido permite ver seus órgãos internos Ui, deu um pouco de aflição em mim Não sei se você... Olha Ai, que fofo Mano, que fofo Caraca Tartaruga que foi, né? Que um caminhão passou por cima aqui na BR-101, ó Ai, macio? Sim O bagulho Do na... um pokémon Tô nem... do nada vem os pokémon Olha isso aqui Combina características de lagarto e tatu Meu Deus, parece... Mano, parece... Sabe aquelas lojas de lembrancinha quando você vai na praia Que tem, tipo, os artesanatos assim, tá ligado? Que a galera faz? Mano, parece literalmente isso Olha isso aqui Mano, ó Dragão, mano Ai, what the fuck? What the fuck? Ai, não, 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 não De terror não, gente Tô morando sozinho, mano Tô morando sozinho Não, 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 não Não, velho Tô morando... Olha Tá tudo apagado as luzes aqui Pelo amor de Deus Nunca mais vou gravar vídeo de terror Tô nem aí mais também Olha aí Quando você acha essa criatura No seu escritório O que que é isso aqui? Eu não sei se é um pó ambulante, tá ligado? Parece um pozinho, assim, sabe? Que isso, mano? Fala pessoal, beleza Mostrei esse vídeo pra vocês O dia que eu coloquei rodinha no jabutique Aí o cara vira o jabuti Ah, o jabuti Hoje ninguém vai estragar meu tio Ah, qual é, cara? Ele tem... Ah, tá, entendi Ele tá sem patinha Beleza É pra acessibilidade ao jabuti também Beleza Mano, eu quero ver ele testando, velho O jabuti skater, tá ligado? Ele tá conseguindo ainda, velho Meu Deus do céu O cara virou tipo um... Mano, jabuti virou logo um carrinho de supermercado Tá ligado? Meu Deus do céu, velho Tadinho Mano, aqui parece um emoji da vida real O olho do bagulho Ah, mano Que que é isso? Ah, tá trocando de pé Olha Nossa, vai dar um pouco de aflição Parece um macarrãozinho, camarão, ó Textura de camarão, ó O que que é isso aqui? Isso aqui não vai... Ai, caraca! Olha lá Ai! Mano, toda vez que eu fico vendo vídeo de inseto Qualquer coceirinha que eu acho Já acho que tem um bicho em mim, velho Sai daqui, velho Tem uma... Quem? É um filhão Que que... Não tô entendendo Tem uma perna ali, ó Ou é perna... Ah, tá, era um filhão, beleza Ó, o... Eu não sei se isso é um peixe Ó o olho do sapo, ó Míseri... Olha A tartaruga pescoçuda, velho Meu Deus do céu Fofa Quer dizer, retira o que eu disse Não foi fofa não Ah, mano Aqueles bagulho que vai lá na Antártida Dando um bagulho do gelo Que tá azul numa ilha Vai ter um bicho aí Porque se não tiver Não quero nem ver, mano Se for negócio de terror Vou pular, mano Que que é isso aqui? Ó, beleza Aquele barquinho ali, ó No bagulho do gelo, ó Não, beleza, tranquilo Tranquilo O monstro do Lago Nez Aqui, ó Enquanto a galera tava Mano, que que é isso? É uma... Não sei se é uma baleia isso aqui, mano Também Sei lá Minhoca da praia? Que isso? O cara tá... Ó, com... Ó Mano Mano, não Não, tá Mano, isso aqui tá errado, velho Isso aqui tá errado É por isso que eu tenho medo de ir pra praia Olha isso aqui, velho Mano, tá na... Mano, na praia é normal Tu tá andando em cima disso, tá? Só pra botar na tua cabeça, tá? Que tu tá andando em cima disso Mas beleza Vamos pra cima Tranquilo Uma caverna? Descobriram uma caverna Que tem alguma coisa dentro? É uma pessoa? Não, isso aqui é uma pessoa Não Ou é um animal? Eu não sei o que é isso Tá... Mano Mano, vai lá ver Agora eu fiquei curioso pra saber o que é, mano Aí... Aí... Os caras não vai, né? Aí os outros vão Beleza Não é esse pássaro aqui que eles estavam falando lá no Teco Teco Que é o pássaro mais... Dangerous do mundo Que você não pode nem olhar pra ele Que ele vai lá, ó E te manda de base É só fazer um vídeo aqui, ó Tranquilo Enfim, esse é o vídeo de hoje Se você ficou com medo, deixa um like aqui embaixo Se você não ficou também, deixa um like aqui embaixo E se inscreve no canal pra gente chegar nos sete quadrisniquilhões de inscritos Um beijo pra você Até o próximo vídeo Tchau E... Tchau Tchau